Onde a música é, bora revoar, sucesso, Sérgio Pizeiro e Cordeira Joga pra cima, essa aqui é a história dos paredões Isso é o Sérgio Pizeiro Quem sabe grana, quem sabe grana é assim, peraí, vai, vai O moral de Barreiras, Bahia Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou, pede o balão de rolê Paquei vaquejada lá no C E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pró, bora aproveitar Que a noite promete, a missão não é falhar Porque eu tô sobeiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, vou pagar você também Isso é o Sérgio Pizeiro E bora revoar, bora revoar Bora revoar, seu José Olha o Pizeiro, olha o Pizeiro, olha o Pizeiro aí Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou, pede o balão de rolê Paquei vaquejada lá no C E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que a noite promete, a missão não é falhar Porque eu tô sobeiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, vou pagar você também E bora revoar, bora revoar E bora revoar, bora revoar Bora revoar, vai, 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 vai Rocha aí, bebê E bora revoar, bora revoar Bora revoar nesse carrozinho, bora, bora O cabelo toca no par e dá Chama, vai! Ô, peça! Estúdio Triano Ceres No dorão de barreiras Eu e você de rolé com mais colegas Só com mais colegas Eu e você de rolé com mais colegas Só com mais colegas Vai! A noite foi ficando quente Ficando quente Ficando quente A noite foi ficando quente Foi ficando quente Ficando quente, claro E eu tô num lugar errado, o que é que eu tô fazendo? Isso é furto Isso aqui é sururu A casa do seu Zé Tá com todo mundo nu Isso é furto Isso aqui Vinha da casa do seu Zé Baby! Isso é furto Mandelzinho! Isso aí é mijado Mas pode ser moral Isso aí é moral Isso aí é furto Vai, Mandelzinho! Ei! Vai! Vai! Eu e você de rolé com mais colegas Eu e você de rolé com mais colegas Só com mais colegas Vai! A noite foi ficando quente Foi ficando quente Ficando quente Vai! A noite foi ficando quente O sol ficando quente O sol tá ficando quente Vai! E eu tô num São José Vai! Isso é furto Isso aqui Vinha da casa do seu Zé Que tá com todo mundo Isso é mim, bebê Vem, bebêzão Vem, vem, vem Vinha da casa do seu Zé Isso Isso Esculpe Rir pro sol Rir pro sol Vinha da casa do seu Zé Vai gerar Tua Vem! Chama! Bota pressão Bota a visita É o escupido aí O negócio do seu Zé Pra cabeça do seu Zé E o pé do seu Zé Pra nossa paridade Estúdio Trianos C10 O moral de Barreiras Bahia Olha o piseira Olha o suelho Vai dar pecado Olha a batida Chama! Eu gosto muito dessa mina Parece uma bebezinha Gosto muito dessa mina Parece uma bebezinha Sentado Ela me anima Ficando Ela me anima Sentado Ela me anima Vai! Eu gosto muito dessa mina Parece uma bebezinha Sou muito dessa mina E sentado Ela me anima Ficando Ela me anima Sentado Jogando pra cima São José Meigravidou Vai no piso e não é a batida Nessa mina parece junior Você tá, ela é minha amiga Eu gosto muito dessa mina Parece uma bebezinha Sou muito dessa mina Um calorzinho muito bom Um calorzinho muito bom Vai! Se engravidou, vai ter um menino Se engravidou, vai ter um menino Só engravidou, vai ter um menino Demissão Benedito, Santologia Pegou calma na rua, barrava, de bloquinha de rádio Chegou com os papinhos, cantaram na lábia Pediu pra sentar, estava na gocada A gente não viu no rádio, que foi o que aconteceu Não vai ser o que aconteceu Estúdio Adriano C.T. e Moral de Barrelhas Bahia Ela me pediu pra sentar, sentar na gocada Gostar do malandro, na rua d'água Perigosa, corria malvada Me pego por onde te dava na rádio Eu sempre peço a feixeira, eu puxo seu cabelo Eu me envolvi com as piranha da rua Celso José, joga pra cima Não sei se é teu jeito, ou se é teu pego Eu puxo o cabelo, ditado sem medo Me envolvi com as retinas da rua Eu me sento lá, madrugue Na rua, barrava, de bloquinha de rádio Chegou com os papinhos, cantaram na lábia Pediu pra sentar, sentar na gocada I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'ma have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm good for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright Se eu me pediu pra sentar, sentar na gocada Cochado malandro, conflita o sol, vem pra cá Ele goza, sovinha malvada Ele pula no cotidiano da balada Eu sempre peço a feixeira, eu puxo o seu cabelo Eu sempre peço a feixeira, eu puxo o seu cabelo Eu sempre peço a feixeira Eu sempre peço a feixeira, eu me sento lá, madrugue Eu sempre peço a feixeira, eu sempre peço a feixeira Eu sempre peço a feixeira, eu sempre peço a feixeira É o repertório novo O Céu do Pizê Estúdio Tiano C10 O mural de Barreiras Ó bebê, e cadê você? Eu tenho uma proposta aqui pra te fazer É diferente, um pouco safada Eu vou meio que ele pra gente, será lá em casa Vai ter mais recebido e um pouco de sorte Você sabe que minha intenção é te pegar o bem forte Se gosta da minha ideia, a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixe ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair, esse parado faz por ficar de quatro E eu vou jogar o dadinho E quando cair, esse parado faz por ficar de quatro Se cair no um, tapa no bumbum Se cair no dois, te pega depois Se cair no três, te pega outra vez Se cair no cinco, tu fica comigo Se cair no seis, pode o réu Se cair no seis, por outra vez Ó bebê, e cadê você? Eu tenho uma proposta aqui pra te fazer É diferente, um pouco safada O boleiro dele pra gente, será lá em casa Vai ter mais recebido e um pouco de sorte Você sabe que minha intenção é te pegar o bem forte Se gosta da minha ideia, a gente vai fazer Esse é moral E joga o dado pra cima e deixe ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair, se parar no pão Fica de quatro pra mim E eu vou jogar o dadinho E o gordinho Para no pão, tu fica de quatro pra mim Se cair no um, tapa no bumbum Se cair no dois Se cair no três, te pega outra vez Se cair no cinco, fica comigo Se cair no seis, isso vai gostoso Se cair no seis, tudo outra vez J.F. Turismo Bora, Zé Francisco Vai, vai Vai, Juni Ladinho J.F.ams A speink意 J.F. 升 J.F. J.F. A gente mora pertinho Até as vezes entrar Então ver trazem Foda Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a maldade, toma pó E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a maldade, toma pó Tu vai tomar as garras Tu vai tomar as garras Estúdio Otriano C10 O Jornal de Marqueiras Eu fico aqui imaginando o que a gente vai fazer Você pode rebolar o seu amor de prazer A gente mora pertinho, a camisa é verde Então vem pra cá, não vem a matar Bota a mãozinha na parede 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 Isso é a sfera do que eu te deixo Tu vai tomar as garras Sem parar Tu vai tomar as garras Sem parar Eu fico aqui imaginando o que a gente vai fazer Você tá me rebolar Só no de prazer A gente mora pertinho Até o meu ZDD Então vem pra cá, não vem a matar São José, joga pra cima Bota a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com a maldade, toma pó Bota a mãozinha na parede Eu te deixo Bota a mãozinha na parede Pede com a maldade, toma pó Vai, Juri Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede Estúdio Adriano C10 O Moral de Barreiras Maíquia Hoje tem revoada Hoje tem putaria Meu talentão ligado Dia, noite, noite e dia Eu boto aquele som Pra não vim assentar Eu chego Bora, São José Vai, vai, vai Passou, passou de porrar 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 É setecentas por mil Tyler Boa, Shayla Só sai, sai, sai Fora de morrer Passou, você é do piseiro Vai no suízo Vai lá pega Vai lá bater Showさい Show션 Show Homem Bota essa porra Eu vi Que Torx Piseira, bom Que Torx entrepreneurial, bom E Rodx Vai, vai Hoje tem revoada Hoje tem putaria Eu parei Dólicar Dia, noite, noite e dia Eu boto aquele som Pra nós rir acertar Chega o pé no tr VM Passou de forrar Passou de forrar Passou de forrar E os cupim, é os cupim, os cupim tá aí Vem do chibó Será que tu tá pressa de me dar? Será que você não me queria? Será que é um pouquinho tão diferente? Eu acho que a mente pra hoje em dia Por que tu tá pressa de me dar? Será que é um pouquinho tão diferente? De antigamente pra hoje em dia E o céu tá tocando Vai, 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 vai Calma, bebê Chegou a sua hora Esperou a vida toda pra me dar Calma, bebê Eu tô no meu apê Botando o cenário pra ver ele pra ti Tá ligando uma cobragem de conta digitagem Falei pra te esperar, só tem calma e aguardar Tudo em quando eu tô apesar pra receber você Tô montando um cenário maneiro pra te comer Tá ligando uma cobragem de conta digitagem Falei pra te esperar, só tem calma e aguardar Tudo em quando eu tô apesar pra receber você Tô montando um cenário maneiro pra te comer Olha a WC da Salude Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixou maluca Te deixou sem nada Te deixou sem falar Eu tenho certeza de ser e fico sem nosso Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixou maluca Te deixou sem nada Te deixou sem falar Estúdio Adriano C10 Humoral de Barrelhas Bahia Ela só tá brincando com meu coração Mas quando eu chegue em casa Ela cai na tentação Me liga toda hora Me chamando de musão Então responde aí, bebê Vai, vai, vai E eu sei que ela só tá Mas quando eu chegue em casa Me liga toda hora Me chamando de musão Então responde aí Quem é que te tira? Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixou maluca Te deixou sem nada Te deixou sem falar Eu tenho certeza que isso me fica sem nosso Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixou maluca Te deixou sem nada Te deixou sem falar Eu tenho certeza que isso me fica sem nosso Fala, fala, fala Sei que ela só tá brincando com meu coração Mas quando eu chegue em casa Ela cai na tentação Me liga toda hora Me chamando de musão Para, Matheus Parece que ela só tá brincando com meu coração Mas quando eu chegue em casa Ela cai Me liga toda hora Me chamando de musão Então responde aí São José Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixou maluca Te deixou sem nada Te deixou sem nada Eu tenho certeza que isso me fica sem nosso Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixou maluca Te deixa se falar, te deixa se falar Eu tenho certeza que assim não fica sem aço Estúdio Adriano Cedês O Moral de Barreiras Mas ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido o guardaná Mas ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido o guardaná E que senta só pra bandido Senta só pra bandido Senta só pra bandido Moreni, Moreni, Sapa do Mar Gente cheiroso Elas querem sentar pro Moreni que tá gostoso De Moreni, Sapa do Mar Gente cheiroso Elas querem sentar pro Moreni que tá gostoso Senta vai, senta vai Senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreni E o Senta vai, senta vai Senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreni que tá gostoso A balança pra treina Altos Mar D30 de Março Salamão de Aranuj Escorto, Piseu A balança pra E que nós é envolvido Envolvido o guardaná Mas ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido o guardaná E que senta só pra bandido Moreni, Moreni, Sapa do Mar Gente cheiroso Elas querem sentar pro Moreni que tá gostoso E Moreni, Sapa do Mar E que nós é envolvido o guardaná Elas querem sentar pro Moreni que tá gostoso Senta vai, senta vai Senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreni Senta vai, senta vai Senta bem gostoso É o São José É o São José Manda São São José Moreni, Sapa do Mar Vento e cheiroso Elas querem sentar pro Moreni que tá gostoso E Moreni, Sapa do Mar Vento e cheiroso Elas querem sentar pro Moreni que tá gostoso Estúdio Adriano C.P.S. O moral de Barreiras Bahia Acaba de malvado Sotaque de maloca Nós hoje o seu gilinho é rucu-rucu E bota, bota, fala que eu sou pouca coisa pra você Mas você acha a minha pegada pra tu ver Olha a pegada de malvado Sotaque de maloca Nós hoje o seu gilinho é rucu-rucu Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas você acha a minha pegada pra tu ver De carnau pausseira pra todo o Brasil O sonho é do briseiro Nós hoje o seu gilinho é rucu-rucu E bota, 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 ô cicco Me fala que eu sou muita coisa pra você Me testa a minha pegada pra tu ver Vai do Bizei, vai do Bizei Vai do Bizei Vai do Bizei, vai do Bizei 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 Estúdio Adriano C10 O moral de Barreiras Vai do Bizei E desce, sobe, alopla em mim E o raqueiro fica doidinho E desce, sobe, alopla em mim E o raqueiro... São José, São José, vai, vai, vai... Eu vou pra Bizei, vai do Bizei E desce, sobe, alopla em mim, alopla em mim Já tá tudo no esquema, vem, vira do litro na boca, vem, 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 vem E desce, sobe, vem, 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 Obrigado.